Fala amigos do canal MyPES, sejam todos bem-vindos a mais uma partida aqui valida hoje pela Global Cup da Master Liga Férias do PES, galera, então você está esperando o que? Você que já é inscrito, chega deixando aquele like, você que não é, inscreva-se no canal, ative o sininho aí para receber as notificações e também acompanhe o canal MyPES nas redes sociais, galera, vai estar aqui tudo na descrição do vídeo e também o link também da Liga, o link também do Vilmalocutor, enfim, dá uma conferida aí galera e acompanha, segue a gente aí nas redes sociais também, fechou? Hoje aí vamos jogar contra o Aleph, que vai vir de Zanstei, Rugani, Mina, Dufres, Cosseli, Conaplianca, Eder, Gorete, Sahari, Ticavane e Mertens treinador Aleph, isso, e o Sport, que vai ser representado pelo canal MyPES, o Shoa, Tichito, Diupi e Lissestadio Wendel, Nisonzi, Sangaré, Volazia, Asensio, Traoré e King esse é o time do canal MyPES aí, o Edson MyPES, o treinador galera, então vamos lá, a bola vai rolar que vai ser um jogaço, isso eu não tenho dúvidas, rola a bola, já começa ali, o Aleph tentando sair no meio né o Aleph tem muito disso aí, com o Cavani ali, com, que vem tentando, já tocou de novo opa, já enganou o Aleph, já deu, quase que a bola sobra ali pro Traoré, sobrou pro Traoré de novo pegou ali, o Traoré roubou a bola, vai passar, vai passar, vai passar, vai ganhar, o Traoré é um trator galera que jogador, você não dá nada por ele, mas ele é muito forte, tira a zaga dali, afasta, já vai embora tenta ele sair ali no contra-ataque, não consegue, já toca a bola de novo ali pro Traoré, tocou pro Traoré trocou pro King, lá vai o Bolasier, pra fora, chutou a bola pra fora, o Aleph trocou aí galera é, logo no começo aí né, é, antes de começar o jogo, ele acabou não optando pelo, o Mertens e sim pelo Elbeck, que está ali com o Cavani, já tocou, vai tocar pro Harit e vai bater pra fora Galera, que chute do Harit ali, a bola chegou batendo na trave ainda, e quase que o Aleph abre o placar lá vai o Mertens, o Traoré ali, tentando sair, não conseguiu o Jester, o Jester já manda a bola lá na frente pro Cavani, fazer o pivô, no meio, já tenta lançar a bola ali, direto pro Konoplianka ali que não chega na bola, já sobrou, tenta envolver ali o time do Sport, tocou ali pro Traoré vai tentar ganhar no corpo, não ganha, a bola já sobra pra zaga aqui, vai tentando sair ali no meio novamente toca ali pro Harit, lá vai o Harit, ele corre muito, sobrou pro Cavani, vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer gol é do Mancicini Cavani abre o placar galera, 1x0 pro Aleph e as coisas começam a ficar complicadas aí pro time do Sport o Aleph aí, que é um dos carrascos do time do Maipés aí, sempre é jogaço, então não vai ser diferente canal Maipés, sempre com você oferecimento traga emoção para os seus jogos contrate o narrador digital Vilmar Lins Locutor então é isso rapaziada como eu falei, acabei de falar aí pra vocês o Aleph é o nosso grande carrasco aí junto com o César e o Elito esses três aí eles dão muito trabalho e tenho certeza que vai ser jogão lá vem o Aleph de novo tentando com o Goretz tira a zaga dali, afasta, dá um chutão abre a jogada ali pela ponta lá vai embora o o Traorê, tocou pro King o King já lança a bola ali para o Sangaré que vai tentar, não consegue tocou de novo vai trocar pro Traorê chega a zaga, afasta bate nas costas do zagueiro perdeu a bola vai bater, vai bater tira a zaga de qualquer maneira que sufoco o time do Sport tá dando ali no time do Manchester City que vai embora tentando ali com o Goretz chega a zaga, afasta, corta o avanço já toca no meio toca ali na ponta de novo vai embora o King tocou vai passar vai tocar de novo no Sangaré vai bater em cima do Justin que tranquilamente pega a bola já tenta dançar no Elbeck perdeu a bola Elbeck deu o contra-ataque pro time do Sport vai passar vai ganhar tira de novo afasta ali o perigo vai abrir aqui na ponta foi embora Harit sozinho o garotinho Harit ele tem velocidade ele tem habilidade Diupi chega o Soberano tira tudo sobrou a bola pro Cavani de novo o Manchester City não desiste cruzou pro Elbeck tira Diupi salva tentou abrir ali no meio toma e contra-ataque já lançou ali o Traorê ganhou ganhou no corpo foi embora opa duas, três, quatro falta nele falta no tanque Traorê 1x0 32 minutos lá vai ele marca o acesso pra cobrança bateu Johnstay tranquilo já tenta lançar a bola ali pra frente pro Goretz aqui perde a bola tocou pro Traorê vai fazer vai fazer vai fazer vai fazer vai fazer gol é do esporte é do mito Traorê o tanque Traorê galera 1x1 e parta o jogo o time do esporte eu falei galera vai ser jogão e não tenho dúvida disso que vai ser um jogão de muitos gols aceleram muitos gols esse jogo aí ainda tenho certeza disso lá vai o esporte de novo tentando ali com o guingo opa sobrou pra ele vai tentar vai tentar vai tentar cruzou pro Traorê vai fazer vai fazer vai fazer gol é do tanque é do mito Traorê vira virou pro esporte na sua especialidade aquela cavadinha aquele gol de cabeça que o mito Traorê não desperdiça 2x1 no placar 39 minutos de jogo no primeiro isso tudo no primeiro tempo galera tenta aí sair com o Janssen lá vai mete o chutão ali pra frente já tentou já roubou a bola foi embora não consegue canal Maipé e sempre com você oferecimento Master Liga FDP onde o fera é você inscreva-se agora mesmo tenta sair ali o time do esporte recupera a bola o Manchester City roubou a bola de novo já inverteu o jogo já deu ali pra ele vai fazer vai fazer gol que jogada trabalhada no talento e é fim do primeiro tempo o esporte fez 3 gols de virada a loja Edifier parceria da Liga Pestubes tem muitas novidades em seu site utilizando o Gopom Pestubes você ganha 10% de desconto em todo o site acesse o link da loja Edifier na descrição e aproveite as ofertas então vamos começar o segundo tempo aí começa o segundo tempo 3x1 galera vocês acabaram de ver os comerciais aí dos nossos patrocinadores aí rapaziada então é isso o esporte já começa com tudo como eu falei aí no finalzinho primeiro tempo 3x1 de virada dois gols do Mitra Traorê e um do King aí que deixou o esporte com uma boa vantagem lá vai tentar o quarto gol lançou tirou bateu sobrou de novo opa escanteio novamente lá vai Asensio pra cobrança 50% de posto de bola pra cada time tá lá lá vai o Traorê vai bater Justin e tranquilo pra defender a bola já vai tentar dar o balão ali pra quem para o Konampianco que deu a bola pro Elbeck o Elbeck deu pra o Cavani o Cavani é muito perigoso ali galera ele vai tentar dar a cavadinha ali não consegue sobrou pro Harit e vai sobrar vai sobrar vai sobrar vai sobrar gol do Manchester City o Elbeck diminuiu o placar 3 a 2 e lá vem o esporte que jogo emocionante que não dá tempo nem do narrador narrar o gol direito a bola já vem ali no contra-ataque novamente sobrou vai fazer de novo vai fazer tira a zaga de qualquer maneira sobrou de novo pra quem sobrou pro vai fazer de novo ali tira a zaga afasta sobrou ali pro Elbeck o Elbeck tentou Konampianco e a zaga intercepta a bola ali já voltou de novo pro Marco Asensio defende Justin que é o nome ai pé e sempre com você oferecimento traga emoção para os seus jogos contrate o narrador digital Vilmar Lins locutor a bola tenta ali chegar ali no campo de ataque ali já sobrou pro Cavani vai bater vai fazer ela pra bater no gol Cavani tentou tocar pro Konampianco ali que rouba a bola ainda vai tocar no Cavani impedido Cavani quase empata o jogo por sorte do esporte agora o Cavani estava impedido galera e quase saiu o gol de empate o jogo promete muito 60 minutos de jogo galera e ainda tem muita coisa a acontecer lá vem o time do esporte ali tocou contra a orelha tentou o King de novo não consegue tira a zaga afasta ali já tenta abrir de novo tenta envolver ali no meio rouba a bola de novo o time do esporte já vai tentar ali com o Sangaré o Sangaré já está cansado galera o time do esporte os jogadores já estão cansados tem que mexer não tem aí senão vai acabar levando o gol olha a falta sobrou para o Cavani vai fazer opa o juiz deu vantagem ali e o time do esporte acabou quebrando o jogador do Aleph que nada a ver tem com isso sai o time do esporte o juiz não para o jogo lá vai o Aleph tentando ali já se levantou já está bom pronto para outra já tenta tocar a bola no Harit ali não consegue no meio vai tentar envolver o time do Aleph não dessa forma a zaga do Aleph tira tranquila ali sobrou para o time do esporte é um perde ganha muito grande ali no meio opa enganou o time do Aleph voltou para cá voltou para lá chuta Jansen e manda a bola para frente galera lá vai ele tenta novamente o time do esporte ali já aperta start ali que vai fazer mudanças precisa fazer mudanças para segurar esse resultado de extrema importância que dá praticamente a classificação aí claro ainda tem muita coisa a acontecer né mas quem sabe lá vem o Aleph lá vem o Aleph com ele para fora canal IPEZ sempre com você oferecimento Master Liga FDP onde o fera é você inscreva-se agora mesmo conseguiu roubar a bola ali ó saiu o Bolasier entrou o Simon substituição no time do esporte lá vai o esporte de novo tentou ali saiu tentou jogando o Canaplianca toca de novo para o Marco Asensio do Marco Asensio para o Traoré para o Traoré de novo lançou para o King quase que saiu o quarto gol rouba a bola de novo já sobrou ali para o Traoré o Traoré tenta sair jogando não consegue roubou a bola o Aleph vai embora o Manchester City tocou a bola tentou roubou vai sobrar e meu pai eterno a bola quase sobra de novo opa roubou de novo o Albeck rouba de novo o Ulisse Stein uma sequência aí de rouba me rouba rouba me rouba acabou aí o Ulisse Stein mandando a bola para fora lá vem o Aleph perigoso ali sobra a bola de novo com o King já tenta dar a bola lá em cima inverte o jogo com o Asensio o Asensio tenta lançar para o Traoré o time do esporte precisa ter mais calma nessa saída de bola aí tá muito apressado querendo fazer o gol de toda forma e isso tá proporcionando um contra-ataque atrás do outro para o Aleph que tá em busca do empate 85 minutos de jogo galera tenta sair ali de up de Cristito só 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 nós só nós só nós galera só nós diz Cristito aqui é só nós só nós e tira a bola dali 87 minutos de jogo tá aí vamos que vamos tenta rouba a bola de novo opa bom ganhamos um tempo ali atrás vai tentar sair jogando tocou de novo ali no meio 89 minutos o juiz vai dar um minuto de acréscimo foi embora o Simon foi embora vai fazer tocou ali no meio opa roubou a bola agora vai ser o gol de misericórdia vai fazer vai fazer Traoré vai fazer defende o goleiro vai acabar fim de papo galera 3 a 2 e tá aí galera que jogaço como eu falei pra vocês ia ser um jogaço tá então fiquem aí com os melhores momentos espero que vocês tenham gostado e e amanhã a gente volta com mais um jogo pra vocês fechou fiquem com Deus até a próxima se Deus quiser fui